Oi, tudo bem com vocês? Bom, eu reparei que eu postei um vídeo aqui no canal, depois eu nem postei mais, mas meio que eu percebi que eu não tinha feito nenhuma apresentação, olha que absurdo, enfim, hoje o vídeo é mais ou menos rapidinho, é só para me apresentar e vocês entenderem quem que eu sou, o que que eu vou falar aqui, é... Meu nome é Juliana Alves, eu sou criadora, fundadora, idealizadora do projeto, Contos e Encontros, que é um blog na internet que fala sobre viagens, lá eu também falo um pouquinho sobre sonhos, sobre planejamento financeiro para você realizar os seus sonhos e agora também estou começando a dar umas dicas para alguns blogueiros iniciantes. Eu sou iniciante, mas muita gente ainda não tem nem blog, não sabe como fazer, então estou dando algumas orientações de primeiros passos por lá, mas o foco mesmo é viajar e principalmente viajar mais barato, Então eu dou dicas de como você pode viajar mais barato, eu compartilho meus roteiros, dou dicas do que fazer nos lugares que eu vou e por que que eu comecei esse canal aqui? Bom, sempre me pediam para trazer um pouco dos conteúdos no vídeo, porque na verdade no ramo de viagem a gente tem viajantes que preferem ver vídeos, viajantes que preferem ler conteúdos E isso também varia muito do momento da viagem, né? Assim, às vezes quando a pessoa quer muito ir para um lugar, ela já procura na internet, em blogs, roteiros daquele local, o que fazer naquele local Mas muitas vezes a pessoa vê vídeo de um local que ela nem está planejando ir, mas porque ela quer ver como é que é, né? Quer ver o que o outro fez, o dia a dia dele lá e tudo mais E eu sou uma dessas pessoas, eu consumo muito vídeo no YouTube, eu consumo muitos outros blogs de viagem E só que é exatamente assim que eu me divido, né? O YouTube para mim não é só para lugares que eu estou indo Na verdade ele é muito mais para eu conhecer um pouco mais daquele lugar e ver, tipo assim Ah, eu estou afim de ir para esse lugar, eu quero ir para esse lugar Ou será que eu coloco esse lugar na minha listinha de destinos ou não? E já o meu blog, ele fala sobre os locais que eu fui, sobre os lugares que eu vou, sobre os meus roteiros Coisas que eu realmente experienci... Eita! Experienci... Essa palavra existe? Não sei, se não existe eu emitei agora Mas enfim Então por isso eu trouxe meu conteúdo também para essa plataforma Eu pretendo fazer alguns vlogs de viagem aqui, de viagens que eu ainda vou fazer, né? A gente está... Hoje é dia 1º de abril 1º de abril E eu estou gravando esse vídeo No final dessa semana eu tenho viagem para Bonito No outro fim de semana eu vou fazer uma viagem rapidinha em Petrópolis Não sei se eu vou conseguir filmar alguma coisa por lá Porque eu vou, na verdade, para um evento Eu vou no TED Ai, eu sempre quis ir no TED, então estou aproveitando para contar para vocês também Não vou palestrar, né? Vou assistir uma grande amiga que vai palestrar Estou muito feliz por ela E consegui comprar meu ingresso para prestigiar Mas se der também para fazer alguma coisa eu vou gravar alguma coisa para cá E aí na outra semana eu vou para Nova Friburgo Que é um destino aqui no Rio, é bem pertinho Mas eu vou fazer bastante vídeo lá também E em maio tem uma viagem aí que é surpresa ainda Mas que vai ser muito especial E eu vou fazer vários vlogs de lá Então... Eu vou falar um pouco disso Eu vou falar de alguns livros de inspiração que eu li Vou falar um pouco de mim E um pouco das coisas que eu acredito e que eu sigo Porque esse canal é meu Então eu quero também dividir um pouco de quem eu sou E não só as viagens que eu faço Por exemplo, essa blusa aqui, ó Um pouco de quem eu sou, ranço É... Brincadeira, gente E... Mas o quê? A gente vai falar de tudo um pouco A gente pode trocar ideias sobre empreendedorismo Eu quero muito trazer um vídeo aqui no canal Sobre como é estar trabalhando em home office Em janeiro desse ano eu fui demitida E eu tenho um conteúdo mega especial Pra falar sobre isso num vídeo específico Então eu não vou falar sobre isso agora Mas então desde janeiro eu tô trabalhando só com blog Só com viagens E eu não poderia estar mais feliz Que sempre foi o que eu quis fazer Mas tem muito do equilíbrio entre você trabalhar por amor E você trabalhar por paixão Que é o que eu faço hoje Então eu vou trazer muito conteúdo sobre isso também Tem alguns livros separados pra falar Que me ajudaram muito nessa transição E... E é isso Eu vou fazer também um tour pelo meu quarto Como vocês estão vendo aqui não tem nada ainda Mas é porque eu tô pintando as paredes Eu tô fazendo uma super modificação Pra transformar ele em um home office Muito bacana Então eu... Várias pessoas até falaram que querem um tour Aqui pelo quarto Meu quarto é pequeno Mas assim Vai ter uma mesa super legal Vai ter uma organização Uma estrutura toda Pra eu trabalhar em casa É... E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado da apresentação Era só mesmo pra vocês me conhecerem mais Pra gente trocar uma ideia aí nos comentários E pra enfim eu colocar esse canal no ar, né Porque eu fiz um vídeo e depois nunca mais apareci É... Mas é isso Eu espero que vocês gostem daqui É... Qualquer dica que vocês tiverem Ou sugestão de vídeo Coisa que vocês querem ver por aqui Coloca nos comentários que eu vou trazer É... Essa semana também eu devo fazer algum vídeo referente à arrumação de mala Então não sei quando esse aqui vai ao ar Mas fiquem ligados Porque eu pretendo fazer vídeo toda semana Eu ainda não tenho a data O dia certo da semana Então se vocês tiverem sugestão também Deixa aqui embaixo É... Ah, eu prefiro ver vídeo na sexta, no sábado, no domingo e tal Então deixa aí nos comentários que eu vou ler tudo e responder tudinho E... Né... Vou ter que começar com esse clichê Mas que vai me ajudar muito também Pra ver o caminho que eu vou trilhar com o canal Que é curtir o vídeo Né... Me... Se inscrever no canal Não esquece aqui embaixo Aqui embaixo, sei lá Se inscrever no canal Ativar as notificações Pra você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo por aqui E eu prometo que eu vou trazer um conteúdo muito, muito, muito especial pra vocês Sempre Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau